e salve cleitons então como em que vocês estão vocês estão bem então sejam bem-vindos ao rieti eismerg então esse é o primeiro rieti eismerg do youtube então podem me considerar um gênio normalmente quem cria alguma coisa é um gênio né então tem o barulho da chuva e faz de conta que tá chover na tua cabeça melhor parar com isso isso já é estranho então se você é um tipo de pessoa que gostar desse tipo de vídeo então se inscreva nesse canal nos ajude a atingir a meta de 7 mil inscritos porque assim o vídeo de hoje vamos reagir comentar o vídeo o primeiro dia de uma refugiada síria no brasil torne-se cleiton cleiton são pessoas que estão cheias aqui nesse canal e interagem então vocês sabem como é que é esse canal e a chuva tá forte agora eu não sei se vamos conseguir ignorar a chuva então vocês sabem como é que esse canal é esse canal é o único canal do youtube mas o único canal mesmo que sem mais que 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 três dois um e play o seu seu filho né só o meu marido só você seu marido só tava grávida 40 dias no meu filho aí veio para cá pousou aqui em são paulo como é que foi quando você para em são paulo não é quando a gente parou a gente parou no avião tava um ônibus para levar a gente no aeroporto pra gente entrar no são paulo entendeu agora a gente entrou no aeroporto muitos brasileiros muitas pessoas muito tatu muito cabelo não sei muito roupa curta as pessoas não sei como fala pra você tipo eu levei você agora coloquei você lá no estado islâmico como você vai ver eles eu acho que é mais que você me colocou em futão você me colocou em matem-se que a gente se me colocou e muito as pessoas quando eu passei do lado deles no caminho do ônibus e eu não estou conseguindo parar e de ver o corte de cabelo do rapaz estranho eu nunca vi um bebê assim Coloquei você lá no Estado Islâmico Como você vai ver eles? Eu acho que é mais que isso Você me colocou em Plutão Você me colocou em Marte Você me colocou em outro planeta É isso Aí estranhei muito as pessoas Quando eu passei do lado deles No caminho do ônibus Pra entrar no aeroporto Ninguém fala árabe E não escuto nada O que é isso? O povo fala o que é aqui? Aí falei pra ele Não vai dar certo Olha como as pessoas estão olhando Todos eles estavam olhando Pra mim Tipo, não tem ninguém Sim, porque é estranho, né? Alguém andar com o rabino Olha como as pessoas Olha, ninguém vai gostar de mim Eles vão achar que é o Estado Islâmico Vamos voltar Vamos pegar o avião Aí ele fala O que avião? Que a gente vai pegar o avião Já foi embora Fica aqui Falo, não, por favor Me leva na minha família Não quero ficar aqui Aí a gente brigou Lá, xinguei ele Aí você já viu Que você já tava ficando no Brasil Ele agora já fala xingar Porque fiquei sempre Sem pensar, amigo Fechou minha cabeça Que isso? Onde vou viver aqui? Não dá Aí um rapaz Ele tava esperando A família dele Contou Não, fica aqui Que bom Falei Você não sabe nada Que bom As pessoas aqui Olha como tal Olha como isto Tipo assim O bom Do Brasil É isso Que é tipo Você pode pensar Que não vão gostar de ti Mas acredita Vão Vão sim Gostar de ti Tipo Não precisa gostarem todos É só uma boa parte Gostarem de ti E o Brasil E o Brasil tem isso Que é tipo de Abraça assim Culturas diferentes Tem alguns brasileiros Que Estão nem aí Tipo Ya Para eles no Brasil Não podia entrar Nenhum imigrante Mas Tem muitos brasileiros Que Abraçam Cultura diferente Depois o Brasil também Culturalmente É Heterogêneo Então A pessoa Querendo ou não Acaba sempre Por encontrar Um grupo Onde se encaixa Então No Brasil Nunca te sentirás Só Você não sabe nada Que bom As pessoas aqui Olha como tal Olha como isto Ninguém vai olhar Para a minha cara Ninguém vai querer Que eu sou amiga Assim Ele falou Não Fica aqui O Brasil Bom Vamos passear Na minha casa Uma semana Se você não gosta Eu prometo Vou mandar você Na casa da família Ele era sírio Ele árabe Libanês Libanês Aí a gente Fui lá na casa dele Ficamos uma semana Não comi quase nada Deixa eu tentar entender Espera aí Quer dizer A sua primeira parada Você veio sem lugar Para ficar Sem lugar Não Vocês iam alugar Aqui alguma coisa Alguma coisa Para a gente ficar Mas não conhece ninguém E o primeiro lugar Que você foi Então foi na casa Desse libanês Desse libanês Que legal Que ele foi solidário Caraca Mas você não comendeu nada Quase nada Por que? Não deu para me comer Aqui É porque estou acostumada Com outra comida E cheguei aqui Falei para Leite de lata Queijo estava no saco E tudo Pau francês Feijão Arroz Arroz De outro jeito Não sei como vocês Cozinham o arroz Como é que o arroz de vocês? A gente coloca ele Com o cabelo do anjo Esse é o simples Para a gente Aqui vocês colocam Cebola e alho Para cozinhar ele E outro sabor Outro gosto Outro Como fala? Tempero Tempero Textura Isso E outra coisa Eu não gostei Aí você não gostou Aí você pediu um Habibs Ou não Que Habibs Comida árabe Nossa Habibs Essa comida árabe É que vem uma esfirrinha aqui Vem um queijo creme Ali dentro do quibe Não Aí o meu marido Começou a fazer pau Para mim em casa E comecei a fazer em casa A comida Para se alimentar Nada Nada do Brasil Você estava gostando Nem um brigadeiro Não estava sabendo Do brigadeiro Ninguém não ofereceu Para mim Não tinha Coxinha Depois eu conheci Aí você foi O pau de queijo Gostou? Aprovou? A Síria vai bombar Então coxinha no futuro Vamos levar Coxinha Eu gosto muito Do coxinha e pau de queijo Ah que legal Quanto tempo foi Para essa adaptação Você acha? Um ano Um ano Caras Dentro da casa Não gostei Um ano é muito? Saio Mas não gosto Não gostei Difícil para mim Outra coisa Outra cultura Outra pessoa Ninguém fala comigo Se eu fico falando Como minha família Lá e fico esperando Muito tempo Para chegar Sinal para eles Para me falar com eles Muito tempo Sozinha em casa Não tem ninguém Só eu e meu marido Tá O seu marido Trabalha com o que hoje? Comida Ah deve ser bom Eu e ele A gente faz Junto em casa Onde que é? Na minha casa Na Ipiranga Você faz e você entrega? Faz e entrega As pessoas vêm Retira comigo Fala onde é que é Que eu quero Fala aí Tem algum Instagram? É Tem Razã Comida Árabe Pronto Razã Comida Árabe Já dá um pouco Quero comer essa comida Você já cozinhava Antes ou não? Cozinha só para casa Para a gente Só Mas para vender Não, nunca Mas esse arroz Que eu vou comer É o arroz lá da Síria Ou é o arroz brasileiro Com cebola e alho? Não Cebola de alho Vocês É Vocês fazem o de vocês Dá gente Quero experimentar Esse arroz maluco Que vocês fazem aí Sim Vocês ficaram então Quando você chegou Você ficou então Uma semana Um ano Não Primeiro uma semana Na casa do seu amigo libanês Não comi E aí depois dessa semana Vocês foram para onde? Passei mal Por causa do meu primeiro filho Do viagem Foi muito difícil Sim Depois que descobri Grávida aqui no Brasil Caraca A namorada dele Me levou no hospital Aí eles falaram Que estava grávida Passando mal Fiquei uns dois dias Durante dois dias Que estava no hospital E meu marido Achou uma casa Estava no bairro Ferraz de Fasconcelo Quase Mogi das Cruzes ali É Aí quando eu cheguei Falei Essa é a Brasil? Ali é a praia É Essa é a Brasil Que você mostrou Na foto Ele falou Não sei Aqui bom Não tem guerra Olha a paz As pessoas Cada uma Cada um Tem comida Vamos ficar aqui Pronto Deu papo reto E como que o governo Brasileiro Lida com vocês Que isso lida? Lida é Como que o governo brasileiro É Como é que você É Cuida Tipo a polícia? O governo Sei lá Política Quando a gente Fui pra fazer documento Do refugiado Foi muito simples Lá na polícia federal Eles Têm respeito pra gente Têm paciência Porque eles sabem Que a gente não sabe Falar nada Às vezes eles chamam Pessoas que falam árabe Pra ajudar a gente Lá fazer o documento Tá Tipo as polícia Até hoje Eles fazem assim Na cabeça Respeitam Nunca eles pararam O carro pra ver O que dentro do carro Porque às vezes A gente volta à noite Tem muitos carros Parada que eles Estão olhando Quando eles veem Que eu estou no carro Eles fazem isso Na cabeça Aí a gente passa Então eu quero te fazer Uma pergunta Você que veio Da Síria Agora não sei se isso é ruim Ou não Por acaso Veio pro Brasil O que você acha do Brasil? É muito bom Eu gosto muito Agora se você fala pra mim Sai e não sai Não tem Não tem como Sentir Mesma coisa Que eu estava sentindo Pra Síria Foi muito difícil Pra mim sair na Síria E agora muito mais difícil Pra mim sair no Brasil Não consigo Outro país pra mim A gente está vivendo hoje Um momento muito difícil No Brasil Você veio pra esse momento Muito difícil no Brasil É, está passando Está passando muito dificuldade Política Tem muita briga Entre familiares Assim A gente nunca teve isso Tão forte como está tendo hoje Eu acho muito bonito você Eu sou um cara que gosta Muito do meu país Embora eu sei que tem alguns problemas Como todo país tem Tem todos os países E é muito legal ouvir Da sua boca O quanto o nosso povo Ele é legal Eles muito bom Eles ajudam muito Porque olha Você chega num país Você não conhece nada Não sabe nada E as pessoas ajudam você Essa é uma coisa bem grande pra mim Significa muito grande pra mim Porque Sem eles me ajudar Eu não estou aqui até hoje Eu voltei pra Síria Faz muito tempo Mesmo que está lá a guerra Eu fico lá Não tem problema Se mesma coisa daqui Que as pessoas não me ajudam Não me respeitam Não falam comigo Não me ensinam Não dá pra me viver aqui Aí eu volto no meu país E fico lá no meu sofrimento Que tipo de ajuda você viu Assim Pra você No começo Eu fui muito como as palavras Eu estava querendo muito Voltar para a Síria Estava me ensinando A falar português Eu quero voltar Fui namorada do amigo Que a gente conheceu Lá no aeroporto Ele conversou comigo muito Pra gente ficar lá Que ela me prometeu Que vai ajudar no trabalho Que ela vai ajudar Que eu fico lá Que aprendi Lá vai me olhar o trabalho Depois eles me ajudaram também Pra aprender Como fazer meu negócio Da comida Ele sabe cozinhar Mas não sabe fazer negócio Não sabe como vou vender Como vou Vou falar como cliente Como monto o orçamento Como fácil Não sabe Aí cada um me ensina Alguma coisa Que legal Isso é legal Você viu um outro acolhimento Você entende acolhimento? Você se sentiu acolhida aqui? Muito Que legal Você trabalha há quanto tempo Já aqui no Brasil? Já fez um quatro anos E as coisas foram boas Pra você no começo? Foi Foi No primeiro Fui difícil pra achar as coisas De fazer comida Agora não Não tem mais Eu sabe onde vou achar Minhas coisas Pra fazer minha comida Vocês vieram Então você veio com O seu Seu filho Né? O seu marido Não Eu e o meu marido Só você e seu marido Só Tava grávida 40 dias No meu filho Tipo assim Tá bem Que agora ela tá bem Mas fogo Um ano pra se adaptar Pra mim é muito Porque tipo assim Ou como demora pouco tempo Pra se adaptar Então Sempre que alguém demora um ano Pra mim é muito Até o problema Que eu vejo mesmo Como um problema Eu não Sou muito Apegado aí pessoas Eu não sinto Muita falta da família Família